Bom, é isso, gente. Bem-vindo ao Sumar aqui. Galera, como vocês sabem, Dua Fortuva está para sair no dia 6 de dezembro. Vou deixar o link aqui na descrição para quem não está sabendo disso, mas o jogo está lá no Steam. Então, eu resolvi trazer uma minissérie, porque essa série vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mais contar a história do que está acontecendo para vocês do que exatamente mostrar a gameplay. É um formato um pouquinho diferente. Vamos ver se vocês vão curtir. Me deem respaldo. Deixem aqui nos comentários, porque isso vai ser bem importante, tá bom? Então, vamos lá. Isso dá 15 vezes mais trabalho, galera. Vamos lá. Sejam bem-vindos a Angst du Strasp, The Mythical Planets, os planetas místicos. Esse é um mundo, pessoal, onde os povos anões, existem duas grandes civilizações anões, uma delas chamada The Thomes of the Earth, vivem a oeste nesse mundo. E eles decidiram, por algum motivo, simplesmente vir para a outra ponta do planeta, do mundo, e tentar montar um outpost comercial. Esses anões são fervorosos, ávidos por riquezas e também veneram o deus do amanhecer. Esse é o Aka. Ele é um trabalhador comum aqui também, apesar de ser o expedition leader dessa façanha da construção do outpost. Ele conseguiu convencer vários outros anões para vir formar esse forte, ao qual ele deu o nome de Limaralak Kordor. Wealth Sands of Downing. Significa riquezas do amanhecer. Basicamente, esse grupo aqui se dominou como Kuborkadat Kordor. O Companhia dos Trabalhadores do Amanhecer. É um grupo de aventureiros, querendo ou não, porque essa jornada era perigosa. Eles passaram por goblins, elfos ou várias outras criaturas para conseguir atravessar o mundo da esquerda para a direita, de oeste, de leste para oeste, e conseguir fundar esse forte. O Aka tem grandes ambições para esse lugar. Ele não quer simplesmente formar um forte. Ele tem projetos em sua cabeça. Ele quer fazer o maior salão comercial do povo do The Thames of the Earth. Ele quer conseguir trazer os melhores construtores, os melhores funileiros, os melhores metal smithings. Basicamente, ele quer que os melhores anões, os mais habilidosos em seus ofícios, trabalhem com ele. Esse é um dos objetivos de o Aka. Para que a gente conheça um pouquinho mais o Aka, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na descrição dele. Basicamente, ele é um cidadão do The Thames of the Earth. Ele é membro também do Fellowship of Iron, da Sociedade do Ferro. E ele é membro também da Worker Company of Daos, que é a companhia que ele está liderando nessa expedição. Tudo bem? Expedition Leader da Worker Company of Daos. Ele também é um gerente desse lugar. E ele também é um broker. Bem como ele chegou nesse lugar em 15 de granito de 1225. Basicamente, ele tem o cabelo muito bem cortado. Ele utiliza mustache e tem uma barba que é composta por duas ponytails, por duas tranças. E além do mais, pessoal, por incrível que pareça, o que pode parecer bem estranho, ele é muito bom para lidar com... para gerenciar e entender os comportamentos sociais dos anões. O que chama bastante atenção, já que ele conseguiu convencer todo mundo para vir para cá com ele, né? Vai entender. Em Limbalalá Kordor, o Aka pediu para que os Stormonters, que são os modeladores da terra, que os que trabalham cavando, abrindo túneis, trabalham a pedra da melhor forma possível, são mestres nessa arte, estão cavando um grande projeto. Esse projeto pode ser até maior do que eles pensavam. Basicamente, o que eles estão tramando aqui é construir o lugar onde o comércio vai acontecer em Limbalalá Kordor. Inicialmente, eles têm um plano de reunir todos os workshops em uma única região, bem como os produtos que vão ser negociados. Só que eles não querem fazer um salão comum. Eles querem fazer um salão muito alto, cuja, quando você olha para cima, você mal consegue ver o telhado desse lugar. Além disso, eles querem que esse lugar seja acessível pelas trade caravans, pelas caravanas de comércio que chegarem até aqui. Para que esses sim possam espalhar a fama que Limbalá Kordor, o maior posto comercial, bem como os melhores artesões, os melhores em seus ofícios estarão morando aqui. Sabendo que talvez os primeiros workshops possam demorar, e aquele saguão no qual o Aka planeja, ele pediu para que os anões construíssem alguns workshops improvisados aqui na superfície mesmo. Esses workshops vão ser utilizados para construir os seus primeiros itens, utensílios, ferramentas, ou mesmo até conseguir recursos. Afinal de contas, eles não conseguiram carregar muita coisa em seu vagão. Então, aparentemente, os cachorros estão atacando um Badger Boar. Oh, não! Será que isso é bom? Cadê os caçadores? Mas sim, os cachorros estão caçando. Conseguiram expulsar os Badger Boars daqui. Bom, hora do Aka pedir para que alguns bolts sejam feitos. Na verdade, ele já pediu. Contudo, ele percebeu que o caçador está sem arco. Então, é melhor construir algum arco para o caçador, certo? Agora que o workshop ficou pronto, o Aka irá ordenar que alguns crossbones sejam construídos. Por enquanto, só temos acesso à madeira, então é melhor que pelo menos dois desses caras sejam construídos. Já são dia 8 do mês 5 e nós estamos saindo da primavera para entrar no outono já. E neste momento, pessoal, uma coisa muito interessante aconteceu. Mais imigrantes chegaram. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente consegue ver algum deles passando. Aparentemente, ainda não. Tem esse aqui, o Felipe, acabou de chegar, um jam cutter. Vamos dar uma olhada aqui. Estão chegando desse lado do mapa, olha só. Um, dois, três. Toceram alguns animais. Quatro, cinco, seis. Parece que tem um urso com eles, pessoal. Sete. Sete novos anões vão fazer companhia aqui agora para a nossa sociedade. Vários deles chegaram, olha só. O PPCR, que é um operador. O Nilo, que mais um insano molde para fazer a nossa parte aqui da gente. O Felipe, que é um jam cutter. Nós temos também o Thiago Luiz, que é um cloutier. A fama do forte já está se espalhando. Eu queria mostrar para vocês também que as nossas fazendas já estão mudantes. Os anões, eles têm se esforçado bastante para tentar manter a produção aqui indo. E além do mais, o Akele ordenou que alguns workshops, mais alguns workshops, fossem construídos aqui na superfície. Dentre eles, nós temos o nosso produtor de bebida. Afinal de contas, todo mundo sabe que um anão não consegue ficar sem um belo álcool. Tudo bem? Além disso, nossa construção, nosso salão principal está quase pronto. Os anões terminaram o último andar dele. O que é maravilhoso. E agora basta conectar com o forte. As coisas estão indo muito bem. Daqui a pouco, os anões vão conseguir começar a transportar as coisas para cá. Transferir o estoque. Transferir, de fato, os workshops e tudo mais. Muita coisa já aconteceu aqui em Lamaralá, Khodor. O Expedition Leader, o Akele, com certeza ele está feliz aqui com os anões com que eles já conseguiram até agora. Apesar deles ainda dependerem dos workshops improvisados nesse lugar, principalmente para conseguir comida e bebida. O salão da Forja, ele está muito bem obrigado. De fato, já tem alguns workshops prontos para uso, bem como vários stockpiles e toda a zona de comércio feita. Agora, neste momento, os anões se encontram construindo os grandes houses aqui de Lamaralá, Khodor. Os lugares onde eles vão conseguir festejar, vão conseguir tomar as suas bebidas. Talvez uma grande biblioteca, algumas guild houses e coisas nessa linha. Talvez o próximo grande projeto de Waka será conseguir trazer as Trade Caravans para o salão da Forja. Pelo vídeo de hoje, eu acho que nós vamos ficando por aqui. E se você está interessado em saber o que vai acontecer mais sobre Lamaralá, Khodor, deixa nos comentários que a gente continua a nossa história. Música 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 Música